Fala pessoal, sejam bem-vindos ao oitavo dia do desafio Estados Unidos. Hoje o bicho vai pegar porque nós vamos falar sobre as faculdades americanas, o que não te contam e por que que não é uma boa escolha, você que quer networking, aprender sobre mercado financeiro de verdade e raiz, as melhores faculdades do mundo ali, Harvard, a gente pega MIT, Colômbia, o local Ohio, Stanford, por que que não é o ideal para muitos que estão buscando uma carreira no mercado financeiro e vai ser um tema muito legal que a gente vai desconstruir muitos mitos aqui para você. Henrique, bem-vindo para a nossa conversa de hoje. Valeu, Fábio, bora falar aí porque tem muita galera, avisa muito, nossa, a universidade dos Estados Unidos, são as melhores do mundo, eu quero estudar, quero ter o certificado, só que eles não sabem o que realmente acontece lá no dia a dia, então é legal trazer essa visão para a galera. Boa, Renanzão, bem-vindo. Bora, Fabião, para mais um dia, o desafio está sendo espetacular, então hoje é só o oitavo dia, terão outros aí pela frente, o conteúdo está demais. Muito bom, muito bom. Então, para a gente começar, a gente precisa dar um contexto aqui por trás. O que é esse contexto? Imagina que tem as empresas, as universidades americanas, imagina que você é reitor dessa faculdade, você foi lá e sentou na cadeira como reitor de Harvard, maravilha. Você vai fazer algum plano para brasileiro? Vamos falar que nos Estados Unidos, o português não está nem entre as dez maiores línguas mais faladas, já começa por aí. Então, o reitor de Harvard tem muitas outras prioridades de conteúdo e plataforma do que olhar e fazer algo para o brasileiro em si. Você já viu alguma faculdade aqui do Brasil ter plano para boliviano, para argentino, para venezuelano? Ah, o USP agora vai criar um conteúdo sobre finanças para quem vem da Bolívia. Não tem, não existe. E por quê? Porque não é o foco. Então, quando alguém do Brasil vai para uma faculdade americana, ele está longe de seu foco. Ele tem que se adaptar à aula e não a aula se adapta a ele. E qual que é o grande problema disso? Você vai aprender coisas que você nunca vai usar na sua vida. Por quê? Para a faculdade, tanto faz ali. Estão olhando para os próprios americanos, estão olhando ali para grandes países com mais relevância, como, por exemplo, França, Alemanha, países onde eles querem trazer mais profissionais. Porque esses profissionais, eles costumam vir para grandes funções dentro das instituições. A gente sabe que a grande maioria dos brasileiros vão para subempregos. Então, aí que é o grande problema estrutural. E é por isso que a gente vai entrar. Porque, Renan, a gente vê muitos alunos buscando essas faculdades, gastando uma nota e não conseguiam ter nenhum retorno em relação a isso. Qual é a sua visão sobre isso? Não, Fabião, acho que quando a gente fala dessas universidades, acho que o primeiro ponto para o brasileiro é a questão de custo. A gente vê o preço altíssimo e a falta de não ter algo melhor. Vamos dizer assim, não é que é ruim nem nada mais, mas é que não tem a pessoa dar o próximo passo. Então, vamos pensar, eu já atuava como especialista de investimentos, já tinha o CFP, o meu próximo passo, será que é o único caminho? Mas qual é o investimento que eu tenho que fazer para isso? Às vezes, 60 mil reais, 70 mil reais. Então, é um custo altíssimo para muitas das vezes eu colocar aquilo no meu currículo e mostrar para o mercado. Poxa, estou buscando alguma coisa, me olha com o quesito diferencial. Isso, sim, vai ser visto, só que o ponto é, quando você for colocar a mão na massa, de fato, quando você for atender o cliente ali na ponta para falar de um investimento internacional, para dar segurança e tranquilidade para esse investidor, você não vai utilizar aquilo. Então, é o mesmo que se dizer que eu paguei 70 mil reais para colocar uma foto, para ali tentar conversar com um possível americano, porque a galera, a gente mencionou isso em outros episódios, se o americano não sente que ele pode extrair algo de você, ele vai conversar com o chinês, ele vai conversar com o indiano que talvez agregue para esse relacionamento. E você, como brasileiro, indo buscar conhecimento, você vai ficar lá meio que sozinho, você vai ter que desembolsar um grande recurso para, na maioria das vezes, se não todas, aprender algo que vai ser pouquíssimo utilizado. E eu trago isso até com uma visão da minha carreira como um todo na parte da universidade, eu estudei seis anos de engenharia, e eu poderia sair da engenharia que o cara que está lá no chão de fábrica, mexendo na peça, que eu fiz mecânica automobilística, você acha que o cara que está ali cuidando todos os dias de motor de carro, ele não sabe muito mais do que eu a questão prática da coisa? Eu sei a questão teórica, de planejamento, mas eu ia ter que mergulhar no que de fato é o dia a dia daquela operação. Então, não adianta eu olhar para um conteúdo que não vai ter nada a ver com a sua aplicabilidade prática no dia a dia, que não vai fazer sentido. Então a gente olha hoje o mercado financeiro, eu fiz essa transição olhando para o mercado financeiro por enxergar que teriam pontos mais práticos e mais acessíveis. Eu olhava ali a galera da Mercedes, da Scania, o cara tinha 30, 40 anos. Mas no mercado financeiro a gente fala isso. Às vezes o cara ele dá uma esticada em um, dois anos, ele consegue aprender muita coisa que ele vira referência. Mesma coisa para o mercado internacional. Se você olha para o local certo, se você estuda o que de fato vai ser referência para as instituições aqui, para as instituições lá fora, você muda o jogo. Então acho que para mim, na minha visão, é muito da questão do alto custo. Se a gente olha 70, 80 mil reais, para você aprender pouca coisa. Se a gente fala 5, 10% do que você vai utilizar. Perfeito. Henricão, que o pessoal sai lá dos Estados Unidos, alguém que faz esse curso, eles vão em busca de um certificado de uma foto. Esse é o prêmio deles. Em relação a isso, o que você acha que os profissionais estão buscando esse certificado? Para se diferenciar, mas não conseguem de fato até a diferenciação? Eu acho que posso falar muito bem sobre isso, porque eu me coloco na pele, eu tenho uma especialização no exterior, e eu senti muito isso que o Renan falou de, beleza, eu tenho um currículo lá, eu tenho um selo internacional, mas chega no dia a dia, ah, nossa, gostei do seu currículo, parabéns, é legal, mas eu senti falta da parte técnica. E o que eu vejo, tem muito essa deslumbração de, caramba, eu vou colocar um currículo internacional, e eu vou ser visto como referência aqui no Brasil, porque, sei lá, tem um certificado de Harvard, de Wharton, qualquer outra faculdade. Só que, beleza, é legal, vai ter um peso ali. Só que quando você vai para o dia a dia participar de um processo seletivo, hoje eu não vejo que mais o certificado de, pô, tenho a graduação ou a pós-graduação, é tão diferencial como era alguns anos atrás. Eu acredito que quando eu estava me formando, que eu comecei na graduação, que volta uns 5, 6 anos atrás, era um outro momento, era uma outra realidade, e naquela época o certificado, eu acredito que tinha um peso muito grande. Mas hoje em dia eu já vejo que isso mudou. Eu vejo que as instituições como um todo buscam mais saber quem é a pessoa que está se candidatando para trabalhar na minha empresa, e qual que é o diferencial competitivo dela voltado para a prática do meu dia a dia. O que é muito é, eu quero saber, toda empresa tem uma dor, e na minha visão, o recrutador, seja o gestor do RH ou da área, ele está olhando para o candidato e pensando, cara, gostei de você, mas como que você vai resolver meu problema no dia a dia? Que é o que essas universidades não conseguem trazer, muito quando a gente entra também mais específico no mercado financeiro, que é, cara, beleza, gostei do seu currículo, você estudou lá fora, tem o certificado de personal, mas estou sentindo falta dessa parte técnica. Então, é o que eu vejo muito, essa mentalidade de, caramba, vou estar com um currículo muito bom, com uma instituição muito renomada, e obviamente muita ação, mas quando você traz para o dia a dia, lá eles não conseguem trazer esse gancho. E é onde eu vejo que tem um gap gigantesco, você vai ter um currículo bom, mas na prática, talvez você vai perder a vaga para uma outra pessoa que não estudou lá, mas ela sabe muito mais a parte prática do dia a dia. Perfeito. E essas faculdades como um todo, elas perceberam o quanto que as pessoas aqui no Brasil são sedentas por certificado. Então, tem uma série de certificados que você consegue online, muitas, com selo de Harvard, com selo de Michigan, por exemplo, você entra no Coursera, lá você já tem acesso a várias faculdades, que você faz cursos e você consegue ter esse certificado. Ou seja, eles entenderam que o brasileiro gosta de certificado, que tem muito otário aqui, infelizmente. A gente fez isso no trabalho aqui no Brasil, onde a gente viu que muito brasileiro buscava somente a certificação, não tinha, nas faculdades, não tinha ali algo focado para a prática, e aí veio os nossos programas com a prática, trazendo o que era necessário para você performar, para você ter um resultado de fato. E agora a gente viu a mesma coisa acontecendo nos Estados Unidos, pessoas buscando certificados por ter, tirando foto, e ainda, e o pior, tirar foto de algo que está lá na tela, e o gestor olha, Nossa, esse cara nunca vai usar isso aqui. É pior ainda. Por que, caramba, você vai aprender isso? Você vai aprender sobre opções exóticas? Qual que é o sentido disso? Ah, mas falaram lá que era isso. Não, eles não estão nem aí para o que você vai ver no seu dia a dia. Então, o que a gente vai trazer é uma comunidade mesmo, voltada para brasileiros. Por que, primeiro, a gente sabe que um dos grandes diferenciais é o networking. E o networking você consegue quando você tem algo em comum. E dificilmente você vai chegar e vai ter algo em comum com o americano. Primeiro, o seu papo é, como que eu consigo o visto? O americano não está nem aí, ele nasceu com o visto. E você está lá, não, qual que é o número, qual que é o visto tal? Não, se você fala com o brasileiro, o brasileiro está a mesma dor. Ah, eu consegui dessa forma, conversei com o outro, consigo dessa forma. Você não vai ter nada em comum com esse cara, nem a língua você vai ter em comum. E aí, se quer se conectar com esse cara, você não vai ser interessante para ele. E aí, você vai jogar o seu dinheiro fora, você vai ficar frustrado. Então, você precisa ter algo em comum. E você consegue esse algo em comum se conectando com brasileiros que estão lá, brasileiros que conquistaram um lugar lá. Só que, eu nunca vi uma dessas faculdades fazer programa de brasileiros para brasileiros. Pegar os brasileiros que estão lá e falar, ó, pronto, aqui eu vou pegar brasileiros que são bons, que são referência aqui nos Estados Unidos e eles vão dar aula. Não, eles colocam um teórico americano lá. E aí, você acha bonito e tira uma foto lá. Então, a gente tem um mercado gigante para desculpitar. Por quê? Porque isso impacta em tudo. Impacta no brasileiro não sendo competitivo no exterior. Impacta que o brasileiro, o banco, ele não aposta no profissional aqui, porque o cara não consegue nem passar numa Series 7, porque ele não entende como que funciona. Ele sabe que o brasileiro não entende nada do mercado americano. E muitas vezes ele pode ficar com saudade de votar dois, três meses. Então, o banco americano, o banco nos Estados Unidos, eles entenderam que o brasileiro não está competitivo. E volta para a dor aqui no Brasil. Eu lembro que os bancos queriam crescer a área de investimentos, mas não tinham profissionais qualificados. Tinha um monte de CEIA que não sabia falar de mercado. E é a mesma coisa agora nos Estados Unidos. Os bancos americanos, os bancos brasileiros que estão lá, eles querem profissionais. Só que quando ele começa a conversar com o mercado, o máximo que o cara tem é o inglês. Ah, estudei o inglês. Fala, mas a gente nem vai usar aqui o inglês praticamente. Por quê? Porque não conhece a realidade. Estuda coisas que não fazem nenhum sentido. Então, a gente quer trazer isso para vocês. Algo que nenhuma faculdade no mundo vai entregar. E não que elas são ruins, porque não é o foco. Porque, infelizmente, a gente foi colonizado por portugueses. E se tem um país que é muito acomodado na Europa, é Portugal. Portugal, me fala aí uma empresa top 10, seja top 100 que está em Portugal, que desruptou o mercado. O brasileiro, muitas vezes, que opta em ir para Portugal, é para usufruir de aposentadoria. Eu nunca vi alguém falar, não, vou para Portugal porque lá tem um mercado gigante que eu vou explorar, que eu vou crescer. Não. Ah, eu quero o seu, eu quero me aproveitar, eu quero ficar de boa, quero os direitos sociais lá. Ou seja, você acha que os Estados Unidos vão querer fazer programa para português? E aí, o Brasil acaba ficando mal por conta disso. Talvez, se o brasileiro falasse francês, teria mais oportunidades. Porque já é um país com PIB mais envolvido, que busca mais. Se o Brasil fosse colonizado por britânicos, por exemplo, seria um diferencial competitivo. Tanto é que a gente vê os indianos falando inglês e várias empresas nos Estados Unidos têm um CEO indiano. Mas não cabe a nós lamentar. Não tem como a gente voltar no tempo e falar, portugueses, passa reto aqui, deixa a gente ser colonizado por outros. Não, não tem como voltar. Já que não tem como voltar, a gente tem que pegar o que a gente tem e fazer acontecer. E o que tem na mesa é um diferencial que poucos têm. Que é, se pouco americano falar português, eu vou chegar lá e vou arrebentar. Porque tem muito brasileiro se desenvolvendo, muitos investidores se desenvolvendo e precisam ser atendidos por brasileiros. Porque muitos desses grandes investidores que têm muito dinheiro no Brasil e que mandam para o exterior, eles não falam inglês. Eles não se comunicam muito bem com o americano. E é aí que o brasileiro entra. Então, tem muita oportunidade, mas ninguém mostra essa oportunidade para vocês. A gente vai mostrar para vocês em todo esse caminho. E é exatamente por isso que o tema dessa aula é, essas faculdades não vão entregar o que você precisa. As pessoas estão rasgando o dinheiro. E o pior, rasgando o dinheiro em dólar. Para não aprender nada. Para não fazer um network. Para não conseguir ter relevância. Para voltar aqui no Brasil e não conseguir utilizar no dia a dia. E Renanzão, até conversando com o pessoal lá, qual é o peso que eles dão para o cara que vai lá ficar uma semana, duas semanas em Ohio. Qual é o peso que eles dão para o certificado desse? Não, nenhum. Tem muita diferença de quando você faz um bacharelado de 3, 4 anos. Isso a gente vê grandes gestores, grandes CEOs. Se você olha hoje os diretores de bancos e tudo mais, às vezes você olhando ali o currículo, tem lá, o cara está em Princeton, o cara está em Stanford. Só que não é esse curso de uma semana. Você olha lá, o cara estudou de 1986 a 1990. Pô, foram 4, 5 anos tendo ali a graduação, entendendo a cultura, absorvendo aquele curso que na maioria das vezes, se eu estou falando de um curso de finanças, ele tende a ser global. Então aí sim vai surtir efeito. Agora é uma imersão de 5, 7 dias. Você vai pagar 12 a 15 mil dólares. Que é o que eu mencionei, de 60 a 70 mil reais. Para estudar opções exóticas, para estudar como que é a precificação de opções com black and show. Eles dizem, poxa, isso daí você não vai usar no seu dia a dia. O dia a dia é o seu cliente com patrimônio de 5 milhões, perguntando, é melhor eu investir no exterior via pessoa física ou via offshore? Como é que é que fica a questão de tributação que mudou agora em 2024? Eu faço balanço em mensal, balanço anual, eu abro uma offshore que a gente já mencionou. Opaco, uma offshore transparente. É essa a prática que você acha que o americano está buscando isso? Não, ele já investe no mercado internacional. É o que o Fabio trouxe, o cara já fala inglês, o cara já tem o visto. Então, todas as dores do brasileiro, você não consegue ter lá nessa imersão de 5 dias. O foco, justamente, é como você traz habilidades práticas para ser referência aqui no Brasil em atender esse tipo de cliente. E se você quer ter conhecimento para postar na internet que você está aprendendo, entra aqui no YouTube, coloca Stanford, tem 2 milhões de inscritos, coloca lá em alta, tem um monte de aula aqui, a teoria da relatividade, tem aqui, machine learning, tem um monte de aula de 2 horas, que você vai abrir aqui e não vai entender nada, porque é um monte de cálculo, mas é uma coisa difícil. O ponto é, o que você está querendo mostrar para o mercado? Que você está estudando algo que você nunca vai usar, ou de fato compartilhar algo em que a pessoa olha para o seu LinkedIn e fala, caramba, esse cara está dominando algo que os meus assessores, os meus especialistas aqui não dominam. Então, acho, Fabião, que uma imersão, algo de 5, 7 dias, de um conteúdo irrelevante, não tem peso algum para o currículo, a não ser postar uma foto. Mas é o que eu gosto até de trazer para o mercado aqui brasileiro. Conforme você vai tirando as certificações, vai aumentando o seu nível de responsabilidade. Pô, tirei uma CPA 20 é uma coisa, tirei o CEA, sento em outra mesa, tirei o CFP, sento em outra mesa. Então, não é porque eu tenho CFP que eu domino, eu preciso corresponder com quesitos práticos, técnicos, para mostrar, pô, esse cara domina o que ele está falando. Mesma coisa em algo internacional. Ah, tirou uma foto em Ohio, pô, mas o que você domina disso? Aí travou. Então, eu acho que essa é a grande diferença de você estudar com brasileiros que vão te ensinar o que, de fato, vai surtir efeito para a sua jornada, para a sua carreira. Muito bom, eu gosto de trazer para o nosso mercado brasileiro para eles sentirem a diferença, para eles sentirem o impacto. Imagina um argentino, ele vem aqui para o Brasil. Vamos pegar as faculdades principais, vamos pegar a GV e a INSPER. Ele chega daqui no Brasil, argentino, e fala, vou estudar 14 dias na INSPER, 14 dias na FGV. O quanto que esse cara vai ter de diferencial competitivo para disputar com você, que é especialista aqui, com um monte de certificação, com outros tipos de conhecimento. E ele vem, ó, estudei 14 dias na INSPER, estudei 14 dias na FGV, que são baitas faculdades. E aí? Relevância alguma, praticamente, se comparado com as coisas do dia a dia aqui do brasileiro. E é a mesma coisa que acontece lá. Por isso que você estudar 14 dias lá fora, do jeito que é ensinado, não tem relevância alguma. Os gestores olham para aquilo e passam aquilo lá, legal, pronto. E aí, para você, foi 50, 100 mil reais que foi jogado no lixo. Então, tem que tomar muito cuidado. O que a gente quer trazer para você é o caminho certo, o caminho correto, guiado por bons mentores que quebraram a cara. Quebraram a cara de impostos, de custos, coisas que você não vai quebrar a cara, porque a gente vai te mostrar todo esse caminho. A gente mesmo aqui, tem-nos como mentores, porque a gente quer colocar coisas novas aqui na INB University. E eles sabem muito mais do que a gente do dia a dia. Afinal, eles vivem lá, eles moram lá. E eles passaram por vários desafios que vocês vão passar. Desde a parte de visita, desde a parte de conteúdo, desde a parte que o investidor brasileiro quer quando ele vai para os Estados Unidos. Que ele quer de verdade. Como que funciona aspectos tributários e muito mais. São coisas que você tem que aprender. Então, Henricão, acho que uma aula de um mentor nosso, de duas horas, falando sobre tributação na veia, já vai valer mais que uma semana em Ohio. Com certeza, Fabião. Eu até estava conversando com um aluno nosso, que ele, acho que no mês passado, ele viajou para fazer um curso fora, né? Em uma dessas universidades. E aí, conversando com ele, foi muito de um pensamento que eu já tenho. Por exemplo, quando a gente sai daqui do Brasil para fazer uma universidade, um curso de especialização, uma pós-graduação lá fora, a gente não sai daqui para aprender inglês. A gente já precisa ter um certo nível de inglês para chegar lá e se aprofundar no assunto. Então, você sentou na primeira aula, já é conteúdo técnico, 100% inglês. E o que eu vi conversando com ele e que reforçou uma visão que eu tenho? Quando a gente vai para esses cursos, a gente já tem uma base do inglês aqui. No caso dele, a gente tinha estudado quase dois anos estudando inglês. E aí, quando ele chegou lá, ele comentou que mesmo ele já tendo se preparado no inglês aqui, ele não conseguiu absorver 100% do conteúdo, porque é um conteúdo muito técnico e mesmo ele tem na base do inglês, e quem já estudou inglês sabe que você estudar no Brasil vai uns quatro a cinco anos para você ter um nível intermediário e conseguir falar e entender muito bem. Ele falou, cara, mesmo estudando direto, dois anos no Brasil, eu penei muito para entender, porque não é a linguagem do, ah, me dá um café, how are you? Não é o basicão do dia a dia, é uma linguagem mais técnica, vai falar. Aqui a gente já tem as nossas linguagens técnicas quando a gente traz para o mercado financeiro. Lá também tem a linguagem técnica local. Então, ele falou, cara, era 100% inglês, eu penei muito, não consegui absorver todo o conteúdo. Acredito que se fosse um professor ali que ensinasse o conteúdo local, mas em português, eu ia conseguir ter um conhecimento muito mais rico, ia conseguir aplicar muito mais no dia a dia, porque algumas coisas eu conseguia pegar, mas coisas mais técnicas eu ficava muito perdido, e aí tinha que buscar por fora ajuda, tentar conversar com alguém, mesmo assim o americano não era muito solisto em ajudar, então ele falou, cara, eu senti muita dificuldade, mesmo tendo um inglês para ir lá, ah, eu penei por conta disso. E aí quando você traz essa questão da gente ter esses mentor, quando a gente coloca mentores que trabalham nos Estados Unidos, mas vão conseguir trazer na linguagem do brasileiro, pô, ele vai disparar e dar um salto gigantesco, porque ele vai conseguir entender cultura, ele vai conseguir entender produto, ele vai entender a realidade do americano, só que numa linguagem que ele já está muito acostumado. E aí entra muito no que você trouxe. Lá, o brasileiro que for trabalhar lá, ou ele aqui no Brasil se especializando em investimento no exterior, muitas vezes ele não vai precisar ter o inglês para falar com o americano, mas sim o português para falar com investidores daqui, ou talvez um espanhol, dependendo, porque tem muita cultura de brasileiro que atua lá, atender muito o latino, então às vezes vai falar com o mexicano, vai falar com o cara do Chile, com alguém mais local. Então eu vejo muito esse ponto, e conversando com esse aluno, reforçou muito essa ideia de, às vezes você vai pagar, vai estar lá, mas mesmo tendo um inglês, você não vai conseguir pegar todo o conhecimento e botar em prática, e aí você poderia, sei lá, ter 100% de aproveitamento, você aproveitou 30%, aí jogou 70% fora. E aí, Renan, eu acho que o Henrique trouxe um ponto que eu queria trazer para você, que é o próprio espanhol, que aí nós estamos falando da segunda língua mais falada dos Estados Unidos, e que abre um leque de mercado enorme. E a gente, eu estava postando essa semana, uma vaga no Deep Morgan, e estava lá, espanhol fluente, e a gente vê várias vagas boas pedindo espanhol fluente. Então, você acha que um caminho muito bacana para alguém conseguir ser mais competitivo de fato, ao invés do inglês fluente, que além de ter mais tempos de estudo, porque ele é muito diferente do português, você com menos tempo de estudo conseguiu espanhol, você acha que pode ser algo que vai abrir muito caminho para o cara se diferenciar? Com certeza, eu acho que eu ficaria muito mais feliz se eu estivesse olhando para uma dessas vagas e visse ali 100% fluente em espanhol do que em inglês. Até pelo que o Henrique trouxe, o tempo de estudo para você ficar fluente de fato e conseguir ter uma assessoria de investimentos para esse cliente que fala ali o inglês, ele vai muito mais. É muito diferente você ter ali o inglês para se comunicar, para fazer uma pergunta, para se apresentar, do que você fazer uma recomendação, falar de PIB, falar de economia. Então, e esse é o inglês fluente. Quando a gente olha para o espanhol, a mesma coisa, só que a diferença é que o espanhol, se você hoje não sabe nada de espanhol, não sabe nada de inglês, no inglês você não se comunica, você não consegue pedir um café, você não consegue fazer nada. No espanhol, se a pessoa fala lentamente, você consegue escutar. Você falando em português, você consegue explicar o que você está querendo dizer. Tem algumas palavras, obviamente, que mudam, mas o processo de estudo, o seu planejamento de carreira, ele fica muito mais enxuto, ele fica muito mais curto para você se planejar. É algo que, caramba, eu estou mirando para a minha carreira para fazer uma transição para o mercado americano. Se eu vejo lá para o inglês fluente, nossa, vai ser um passo mais difícil. Se eu vejo espanhol fluente, cara, se eu dou gás, eu consigo absorver muito mais esse idioma. Eu trago aqui pelo meu exemplo pessoal, eu fui para o México em 2017, fui fazer algumas matérias na época que eu estudava engenharia, estudar mecânica, combustão, umas matérias um pouco mais complicadas, que para mim foi bom, no caso, para absorver essa língua de fato da cultura deles. Não tinha nenhum brasileiro por perto, então eu consegui absorver essa língua e eu fui para lá sem saber falar cachorro, sem saber falar nada. Pedia a caneta, não sabia como falava pluma, não sabia nada. E depois de seis meses, eu voltei ali com o inglês muito afiado, voltei outras vezes. Então, é algo que quando você bate o olho, você faz essa imersão, você já tira esse requisito para competir em uma dessas vagas. E aí, tendo a língua, fica muito mais fácil, obviamente, você absorvendo os conhecimentos práticos para olhar para uma vaga no JP Morgan. Então, algo que parecia ilusório, algo que parecia muito complicado, a gente já começa a dar uma luz e mostrar que é super possível e o espanhol muito mais importante do que o inglês. E aí é muito legal porque você sai do mercado competitivo, do mercado que é o do americano. Porque quando você, ah, estou no inglês fluente, você vai disputar com o americano, que é a língua nativa dele. E eu tenho certeza que o cliente americano, ele vai priorizar o americano. Além de eles serem muito patriotas, tem a cultura muito parecida. Nós estamos falando também uma coisa de Brasil. Você está em uma operação do íon. Quantos argentinos você vê na operação? Quantos latinos você vê na operação? Você não vê praticamente. O brasileiro acaba sendo atendido por brasileiro. E o Brasil, ele acaba sendo uma ilha. Isso que é irrelevante. O Brasil é uma ilha porque só ele fala português aqui em todo o continente. A gente pega a América Latina inteira, a gente pega a América do Norte, só o brasileiro fala português. Ou seja, é um mercado difícil de entrarem aqui e é fácil a gente acessar outros mercados. Então, a gente tem um diferencial competitivo que poucos sabem utilizar. E aí você abre esse diferencial competitivo com o espanhol. Porque quando você coloca o espanhol, você vai disputar com os latinos. E aí você tem boas chances de conseguir. Porque se a gente pegar a relevância do Brasil para o mundo, é uma coisa, a relevância do Brasil para a América Latina é enorme. Aí você já tem um outro tipo de mercado. Os investidores brasileiros, eles são relevantes, se comparado com os países aqui da América Latina. Então, você joga um jogo diferente. Você tem que saber jogar esse jogo. E é isso que a gente vai ensinar para vocês. É isso que os mentores fizeram. Boa parte dos mentores, eles atuam com brasileiros e latinos. Eles dominaram esse jogo. Eles abriram. A Avenue mesmo, ela não atende americano. A Avenue é feita para brasileiro. E olha com o gigante. Olha o Itaú comprando a Avenue. Atendendo brasileiro. Eles nem se preocupam em atender o americano. Porque o americano já está sendo muito bem atendido. Então, é só a grande oportunidade. Estuda o espanhol fluente. Estuda as certificações que a gente vai trazer aqui. E mais do que isso, o network que a gente vai abrir para vocês com os mentores. A gente vai acelerar o tempo de muita gente aqui. O cara que tem o sonho de trabalhar no mercado americano, o cara que tem o sonho de se tornar uma referência global de fato, e não saber onde buscar esse conteúdo, ele vai ter aqui de uma forma que nunca foi feita. Foi assim que a gente fez no PAAP, no PARB, no PECB, para acelerar o tempo desses profissionais. E a gente vai fazer a mesma coisa agora com o mercado internacional. Porque ninguém faz. Ninguém faz. A gente vai provar para vocês como ninguém faz. Nesse dia que a gente vai provar para vocês, vai ser no dia 23 de 11. A gente vai mostrar todo o cenário, como que está sendo construído, e quais são as formas de você poder estar com a gente no NB University. 23 de 11, vocês vão ser muito impactados. Eu tenho certeza, Renan Zão, que a primeira turma do que a gente vai lançar vai acabar ali, no dia 23 de 11 mesmo. Porque a gente vai lançar a turma de fundadores. As primeiras pessoas que acreditaram na gente. E aí vão ter acesso a um preço muito melhor do que vai ser para frente. São as pessoas que acreditaram no projeto, que já caminharam junto. São as pessoas que, ah, deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu pagar para ver. Se você que for dessa pessoa, você vai pagar muito mais caro lá na frente. Porque vai dar certo. Porque a gente está, já nesse mercado, já está tracionando. E a gente entendeu esse jogo. Então, cabe a você pagar menos agora no dia 23 de 11, ou esperar e depois pagar mais caro. E ver essas pessoas da primeira turma conseguirem ganhar as vagas, conseguirem crescer, conseguirem se diferenciar. Assim como aconteceu aqui no Brasil, na área de investimentos. Nossos alunos da primeira turma, segunda turma, terceira turma, todos estão na área de investimentos. Porque eles pegaram e beberam água limpa. Hoje, a gente tem muita gente que entra e tem gente que não entra também. Porque o mercado ficou mais disputado. O mercado cresceu. Quando eu criei o PAP, nem existia a Itaúia, nem existia a Sander AAA, mas a gente já vislumbrava aquele cenário. E é a mesma coisa o cenário internacional. As áreas vão crescer, vão expandir e não tem profissional capacitado hoje. Tem profissional, muitas vezes, que fala inglês, mas não está capacitado para pegar uma vaga em Miami. Não está capacitado para atender um cliente internacional que quer fazer migração de carteira. Porque uma coisa é saber inglês, outra coisa é saber sobre tributação do investidor internacional. É muito mais complexo. E a gente vai mostrar para vocês como que você pode fazer essa migração. E atender muito bem um cliente internacional. Você já vai ser muito completo. Estou muito ansioso, 2311. Também, vai ser bem legal. Galera, tudo isso que vocês viram até agora, na aula de hoje, nas aulas que a gente já disponibilizou para vocês, é só a pontinha da pontinha de tudo que a gente vai entregar para vocês no dia 23. Então, se você quer se especializar em investimento exterior, ou fazer essa transição de carreira, você precisa estar no dia 23, aqui em São Paulo, no Centro de Comissões Frei Caneca, onde a gente vai trazer tudo que a gente pegou lá, nessas semanas que a gente ficou imersiva nos Estados Unidos, visitando a operação em Miami, Nova York, a gente vai trazer tudo para esse evento. Então, você precisa estar lá. Fabián, é legal você trazer esse ponto, porque passa muito da credibilidade da nossa escola, de pessoas que acompanham o nosso trabalho, que a gente fala com convicção, que a gente acredita, e você trouxe de acreditar desde o início. Hoje, o PAP, que é o MBA voltado para a área de investimentos, está indo para a turma 27. Eu fui o aluno lá da turma 1, paguei R$ 800 e pouquinho. Hoje, o MBA está R$ 15 mil. Então, é a questão de você acreditar no projeto, e não tinha as áreas de investimentos, não tinha o Ion. Eu lembro que era especialista dedicado, assessoria dedicada, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu confiava. Eu confiava na trajetória do Fábio, que já tinha trabalhado como especialista, já tinha uma vivência do mercado, e, cara, eu vou seguir, eu vou ter uma mentoria para seguir, e se aparecer essa oportunidade, esse sempre é o pensamento. Treina, se prepara. Para quando a oportunidade aparecer, você não correr atrás dela, você já está pronto para agarrar. Então, é a mesma coisa, é o mesmo movimento que está sendo feito para o mercado americano. Tem pouca gente falando, mas a Unibanco não está tirando da cabeça. A gente foi já três vezes para os Estados Unidos, já são várias rodadas de conversa, e já mapeou, tanto aqui no Brasil, quanto lá fora, a necessidade desse mercado evoluir. O mercado, cada vez mais, está saindo dos emergentes, e olhando para uma economia mais forte, que é os Estados Unidos. e não tem especialista preparado. Então, quem estiver no dia 23 do 11, participar da turma de fundadores, pode ter certeza, que se olhar nos próximos seis, um, dois anos, vai ser a galera que vai estar dominando esse mercado. Então, isso eu falo com propriedade. Bom demais. Eu vim mentores dos Estados Unidos para cá, no dia 23 do 11. A gente está falando aqui, e vão ter pessoas que vivem muito mais esse mercado, falando com vocês. Então, as informações que a gente tem aqui, eles têm informações ainda melhores, pessoal. Então, imagina, aqui é só o começo, realmente. Lucão, já está hablando, já? Tem que pegar o espanhol, hein? É, agora sim, com essas dicas aí, eu não sabia. Se eu fosse lêngua, eu prepararia muito mais o inglês. Seria muito mais difícil. É, e o espanhol aí vai te colocar na frente das principais vagas. Pessoal, tem algum recado final que vocês querem dar? Recado final, clica no link que o Lucão vai deixar na descrição, e já se inscreve aí no Conexão MB, lá no Centro de Convenções do Frei Caneca, 23 de novembro. Boa, recado final para você acompanhar. E, Lucão, o que você ia falar? Vamos mandar bala. Não? Para você seguir acompanhando o nosso desafio. Tem muita coisa legal, muito conhecimento que a gente buscou da fonte para abrir a sua mente e fazer com que você esteja com a gente no dia 23 do 11 também. É isso aí, pessoal. Tamo junto, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.